Lasiton é uma série infantil islandesa criada por Magnus Sheving. Ela combina a Lívia Kition, fantoches e CGI, e é famosa por seus personagens vibrantes e mensagens de estilo de vida saudável. A série teve quatro temporadas. Aqui estão 30 curiosidades sobre Lasiton criador da série. Magnus Sheving, que interpreta Sportacus, também criou Lasiton. Ele é um ginasta e empresário islandês origem. Lasiton começou como um livro infantil escrito por Magnus Sheving, que depois se transformou em uma peça de teatro antes de se tornar uma série de TV personagens principais. Os personagens principais incluem Sportacus, Magnus Sheving, Stepani, Juliana Rose e Mauriello e Shlolang, Roby Rotten, Stefan Karo Stefansson, Ziggy, Trichy, Stingy e Pichel Stepani. A personagem Stepani foi interpretada por duas atrizes, Juliana Rose e Mauriello nas duas primeiras temporadas e Shlolang nas duas últimas Roby Rotten. O vilão da série, Roby Rotten, foi interpretado por Stefan Karo Stefansson, que foi aclamado por sua performance cômica Linguagem. A série foi dublada em mais de 30 idiomas e transmitida em mais de 180 países mensagens de saúde. Lasiton promove um estilo de vida saudável, incentivando as crianças a se exercitarem e comerem de forma saudável a origem do nome. O nome Lasiton refere-se ao fato de que os habitantes da cidade são preguiçosos até a chegada de Sportacus e Stepani e produção. A série foi produzida na Islândia, e os cenários foram construídos em um grande estúdio em Gardabar, perto de Rekjavik Tecnologia. Lasiton é conhecida por sua utilização de CGI e efeitos especiais avançados, para criar um ambiente colorido e dinâmico-música. A série inclui várias canções cativantes, incluindo o Bing Bang, e o Iari Nunberoni, que se tornaram virais na internet e o Iari Nunberoni. A canção Iari Nunberoni se tornou um meme da internet, e gerou muitos vídeos e paródias mascote. Sportacus tem um dirigível azul, e um mascote chamado Airship Sport e Ação. Magnus Sheving realizou muitas de suas próprias acrobacias como Sportacus, destacando suas habilidades atléticas premiações. Lasiton recebeu vários prêmios e indicações, incluindo o BAFTA Children's Award Filmagem. A série foi filmada em alta definição, o que era inovador para uma série infantil na época. Aская A Obrigado.